Hoje, meus amigos, vai sair o grande vídeo pra vocês. Irmão, qual carro, qual máquina é a mais potente? Qual é a mais forte, tá ligado? Hoje a gente vai descobrir. Rapaziada, pra quem vocês vão estar torcendo? Aqui temos o TV do meu amigo Tiago Reis. Adivinha, olha assim que aqui não é romba, aqui é TV. Rapaziada, é o seguinte, mano. Esse UTV aqui é muito, muito forte. É o novo carro do Tiago Reis aqui na Fazenda, tá ligado? Mano, esse carro conta com uma tração 4x4, muito, muito forte. Ele faz rali, ele faz drift, ele é um carro, mano, pra esse tipo de terreno aqui que vocês estão vendo, tá ligado? Mano, ele é incrível. Se você ainda não viu, mano, você tá sem internet, pai. Porque o Tiago colocou vários vídeos. Não conhece essa internet. Mas, mano, vou dar uma palhinha do que o Tiago fez com esse carro. Mano, olha o Tiago que ele veio, mano. Ai, você tá fofa! Nossa! Mano do céu! Meu amigo! Mano! Ah, bateu! Mano, vocês viram, Tiago? Mano, essa é um carro forte, mas você tem a bruta. Você tem a andar de rã? Você tem a andar de rã? Eu tenho a andar de rã, papai. Tá, você tá me deixando assim, Léo. É, então... Olha a altura do seu carro, Léo. Mano, olha só o que eu tenho na minha mão, papai. Tá liberado, pai. Esqueça tudo. Isso aqui vai ganhar por causa da potência e do peso. Mano, quantos cavalos que tem, Léo? Não sei. Sabe quantos cavalos tem aí? Hã? Quanto? 200? 200 cavalos? Mano, eu tenho... Ah, acho que a rã tem mais. Eu acho que deve ter, eu não sei, mano. Eu não sei as especificações da rã. Só que eu sei, mano, que a rã também tem tração 4x4, com motor a diesel. Ela é uma 2.500. Mano, é uma rã bruta, tá ligado? E eu acho que ela ganha no capo de guerra contra o TV do Thiago Eze. Mano, vocês estão apostando aqui, hein? Dodge Ram. Ó, assim, eu voto na Dodge Ram ser a Estrela Nacional 4x4. Mas se for a traseira, irmão, Thiago, eu acho que... Leva? Tem que ser 4x4. E o meu parceiro? Vamos fazer um teste pra ver. Vamos fazer um teste? Mano, o Thiago não dormiu ontem falando que esse UTVzinho aqui de brincadeira... de brinquedo, de papelão, de... Ganharia de uma Dodge Ram. Se eu perder, a próxima temporada eu vou comprar um trator. Um trator? Eu arrasto você e o trator, meu parceiro. Nunca. Hã? Nunca. Nunca? Nunca. Então vamos lá, rapaziada. Quem você acha que ganha esse rato? Thiago! Dodge Ram. Money Ram. Sim, 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 sim. Dodge Ram ou UTV? Money Ram. Dodge Ram tá levando, mano. E você? Comenta aí, rapaziada, quem que vai ganhar esse cabo de guerra? A Dodge Ram ou UTV? E lembrando também que tá liberada a açãozinha dos Hunts, papai! Rapaziada, se você ainda não tá participando da açãozinha dos Hunts... Mano, a gente tá dando pra vocês uma caminhonete L200 e também uma Rapsol, mano. Uma CBI Rapsol. Mano, coisa mais linda. Mil cilindradas completamente legalizada, tá bom, rapaziada? Pela SUSEP, rapaziada. Tá aparecendo aqui o número da legalização. Então, mano, tá tudo certo. E, mano, no primeiro link da descrição do vídeo já tá pra você comprar ou nesse QR Code aqui, mano. Não perde tempo. Comprar várias cotas, porque também, mano, tem 10 números da sorte pra você ganhar mil reais, se caso você encontrar eles. Então é isso, papai. Não perde tempo. Você pode visitar a gente, conhecer a fazenda, ganhar prêmio. Então, mano, um realzinho, comprar várias cotas e boa sorte, papai. Seguinte, eu acabei de mudar meu voto pro Thiago, porque ele tá de UTV e é o Thiago Vence. O Thiago Vem. Nossa, Thiago. Acala sua boca. Vamos preparar tudo. Thiago, você quer fazer aqui? Tem que ser planinho pra ir. Entendeu? Vamos fazer ali, então. Bora. Eu vou dar um gol pro Thiago pra ele respeitar a bruta, tá bom? Não dá pra puxar o anel, vai pra frente. Espera aí, meu. Ele vai pra frente. Rapaziada, tudo já preparado. Mano, qual que vai ser a minha estratégia? Aqui é o 2x4 da Dodge Ram. E eu vou colocar, mano, 4x4. Esse aqui, ó. Esse 4x4, ó. Então, mano, deixa eu colocar aqui em neutra. Oi? Quer roubar, Léo? Eu tô colocando 4x4. Mano, ah, tem que colocar... Ó, vamos começar 2x2. 2x2? Só a traseira pra ver. Tá. E aí, assim, puxou um pouquinho, a galera já vai ver. Tá, pode ser. Eu tô de costa. Pode ser. Se eu te puxar, eu também vou um pouquinho, pra nós não... Entendeu? Se eu te puxar, eu vou te arrastar. É, não arrasta tanto. Você vê. Pra ele não capotar. Mano, então tá bom. Ó, então a primeira puxada vai ser no 2x2. Pode ser, Thiago? Pode. Fechou, então. Tá, mano? No 2x2. Não rouba. Não, 2x2. Mano, não vou ganhar, velho. Mas você tem que ter confiança. Não, tem que ter, mas é que... Nós tá falando da Dodge Ram, mano. É. Aí complica, né? Olha o peso daquilo ali, velho. É, tem que ser real, né? É. Então vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Todo mundo preparado aí, gente? Bora, rapaziada. Mano, tô 2x2, igual a gente combinou. Tomara que o Thiago não robe. Então, Léo. Aham. O Thiago tá pronto. Ele vai ter uma estratégia boa, hein? Entendi. Então, bora lá. No meu já, hein? 3, 2, 1, 2. Acelera, Léo. Olha só. O Thiago aí já tá acelerando. O Léo começou... Meu Deus. Oxe. Caramba, arrastei. Arrastei. Vai, Léo. Foi um brilhado. Foi 4x4, esse 3. O Thiago tá 4x4? Não, pega aí. E aí? Eu não tenho chance. Mano, de verdade mesmo. Amassei o Thiago. Ô, Léo, coloca na tração traseira pra dar uma chance pro nosso menino. Então, como que é, hein? Nossa. Tá 2x2. Vixe, Maria. Aí, ô, seu nicho. Você falou que você ia ganhar. Vou te arrastar agora. Olha os caras, mano. Os caras fizeram um complô pra ganhar do Léo, irmão. Porque o TV do Thiago tá muito levinho. Pode ir, pode ir. Valendo. Foi. Ó, já vem acelerando agora. Thiago Reis tá com o peso do carro. Opa. Ué. Tá acelerando. Eu coloquei ré. Eu coloquei ré. Eu coloquei ré. Brinca. Esse menino vai lá. Agora eu vou pra frente. Agora eu vou pra frente. Irmão. Eu brinquei com ele. Olha, não tem nem graça, Léo? Não, não deu nem graça. Caraca, mano. Acho que ninguém ganha esse do carro de guerra da Fazenda. Mano, de verdade mesmo. Eu acho que ninguém vai ganhar da Godin' Han. Aí, eu acho que quase acabou, Léo. Sério? Sério. Alguém ficou... Ah, fritou. Mano, não vai. Olha, agora. Se a pampa tivesse, a pampa ganharia. Não dá, velho. Mano, você balou que o bagulho... Eu achei que, tipo assim, ia pelo menos segurar. Mas na hora que eu vi que eu tava puxando, eu via só a ré ligada. Eu falei, ah, filha da mãe. Ah, você viu? Você viu? Mano, eu vi a ré ligada. Eu falei, ok. Eu coloquei na ré. Eu falei, deixa o Thiago achar que eu tô ganhando. Aí, eu pisei no freio. Olha o tamanho desse aqui. Eu vi correndo, eu vi correndo. O Léo tava com uma risada maléfica. Ele desce a... Ele não tá procedendo. Ele tem o brinquedo mais legal mesmo. Isso. Vamos ver quem entra mais rápido aqui dessa curva. Aí, o Thiago é. Thiagão. Mano, não ganhei, não ganhei. Não, mano. Mano, foi incrível, eu juro. É muito mais forte. Eu não tinha essa dúvida. Eu espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês também. Porque, mano... Nem 4x4, nem 2x2. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um TV, um Andrade Ram. Caramba. Corta o pneu, mano. Mano, é porque eu acho que ela é muito pesada. É muito pesada. Muito, mano. É isso, rapaziada, mano. Se eu tivesse o meu tratorzinho, você não ganhava. Ah, pode trazer. Mano, ó... Então, o primeiro cabo de guerra aqui... Mano, o Dodge Ram levou do TV. Agora, vamos ver, mano... Qual carro vai ser páreo pra nossa Dodge Ram, tá ligado? Não tem nenhum carro lá na fazenda agora que você poderia ir, né? Mano, tem L200 da premiação, né? É legal você fazer com ela, hein? Será? É, mano. E vai que quebra. É, é o melhor. Não deixa não, né? Não, mano. É melhor não, sabe por quê? Por quê? Para de ser besta, Zé. O quê? Para de ser besta. Ah, não. Ô, Zé. Ô, Zé. Não, o rei do gado tá ali. Vai, Loba. Vai, Loba. Vai, Loba. Vai, Loba. Vai, Loba. Oh, 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 oh. Ele ficou buzinando, eu tô... O que é pra fazer? Não, não. Traze ele pra fora. Hã? Traze ele pra fora. Não, não, eu vou sair daqui. Não vou conseguir sair. Você vai fazer comer terra. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, contra o gelo, Loba. Vem, Loba. Disse, vim, Zé. Mano, você vai fazer o cara comer terra. Vai comer terra. Eu vou arrastar vocês. Vou mostrar que ele é o rei do gado. Tem como ele arrastar que tá preso na UTV. Vem aqui, Léo. Desce, Léo. Vem cá. Não, eu não vou. Se você não deixar, eu quero botar a câmera. Sai fora. Vem aqui. Sai daqui. Eu não vou sair. Vem aqui. Eu não vou sair. Ah, é? Desgraçado. Não. Não vai ficar assim, não, tá? Você vai comer barro. Ah, é? Não. Para, mas tirem ele daqui. Eu mando e vocês tirem. Não. Vocês não cagam. Eu tô com você. Fica comigo. Sai fora. Que eu vou arrastar isso que você vê. Você, você. Coloco. Vai, vai, coloco. Tchau, galera. Eu não tenho a verão, Léo. Eu não tenho a verão, Léo. Eu não tenho a verão. Eu. Otaros. Mano, vou azar a notícia, Zé. Mano, de verdade, o rei do gado ficou bravo de verdade, irmão. Você tá doido? Então é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixa muito o seu like de verdade, porque, mano, esse vídeo foi incrível. Foi muito massa. Ganhei, mano, do UTV do Thiago e ainda irritei o rei do gado, pai. Não. O que que é isso aqui? Não. Meu vídeo. Eu tô dirigindo e você que vai dar pé. Eles pegaram minha chave. Eles pegaram minha chave, mas eu vou embora sozinho. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeozão, deixa muito o seu like. Lembrando, mano, que tá tendo uma açãozinha legalizada pra vocês. Demorou? Primeiro link na descrição do vídeo. Vai lá e compra a sua cota. Demorou? Então é isso. Valeu, falou e fui.